Oi galera, eu sou a Ismael Maixão e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que o vídeo de hoje tá muito, 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 muito legal o vídeo de hoje é respondendo perguntas de vocês, mas com certeza vem outro título, né? porque o título não é um texto relativo, né? assim que o meu equipe fala então, antes de já começar esse vídeo, porque vocês amam vídeo respondendo perguntas eu acho que vocês gostam muito de saber muito da minha vida então eu vou começar a trazer mais vídeos, vou trazer vocês mais pra mim mas vocês sempre estão comigo vocês me veem, tô aqui pela casa eu trago vocês mais, tipo, minha vida também, eu acho na minha opinião mas vamos lá, né? deixa o like, se inscreve no canal ativa o sininho das notificações pra não perder nem tipo de vídeo que tem os vídeos que interessem todos aqui no canal eu gravo sempre, gente acho que todos os meus vídeos já sabem que eu sou youtuber que todo dia eu acho que eu gravo um vídeo é impressionante isso, graças a Deus, né? orgulho e me segue no Instagram, que é me segue lá aqui no like aí eu trago em tempo real aqui é gravado, depois de 15 dias eu posto então, me acompanha lá no Insta, beleza? não para de me acompanhar aqui só pra acompanhar lá não acompanha os dois meus tempos e é capaz minha equipe separou algumas perguntas aqui, tá? atrás desse papel aqui e são acho que umas 10 perguntas mais ou menos porque, como assim eu pego essas perguntas, Ismael? como você pegou? eu sempre boto uma caixinha de perguntas lá no meu Insta mas eu sempre esqueço de de responder vocês então, eu acabo escrevendo pra depois fazer um vídeo aqui no canal beleza? então vamos começar a primeira pergunta vamos lá Ismael, você está namorando? gente, essa pergunta aqui já deveria nem existir mais gente, não estou e nem estou querendo namorar eu sou feliz comigo mesmo e o importante é isso como você está feliz com você mesmo aí você vê que você não está precisando de ninguém pra complementar você mas não significa que um dia aparecer namorando eu não vou estar mal complementado, entendeu? eu apago esse vídeo depois que eu estiver namorando vamos lá estou respondido essa segunda pergunta pretende se mudar pra outra casa? gente, me pretendo mudar como eu acho que a gente vai se mudar? eu não moro na minha cara eu, minha mãe, meu irmão não moramos ainda na nossa casa própria mas Deus, um dia ainda Deus, nosso trabalho vai vir a gente comprar uma casa da gente que isso vai ser um sonho eu acho que grandioso não sou meu como da minha mãe mas eu não estou ainda pra conseguir isso vou batalhar bastante eu estou aqui no YouTube é pra minha felicidade ainda pra trazer felicidade pra minha mãe e pra vocês beleza? então, pretendo se mudar sim mas eu adorei essa casa juro pra vocês acho que foi uma das casas que eu mais gostei a gente morou em casas maiores realmente eu ainda não tinha no YouTube como eu morava em outra casa que era enorme era maravilhosa a casa essa casa da gente era de inverno era perfeita mas a gente se mudou teve vários motivos pra gente ser mudado mas o junto da casa sempre adora a gente porque a gente, graças a Deus minha mãe, a gente é tudo muito educado graças a Deus mas essa casa aqui acho que é uma das melhores que a gente já se mudou mas uma das mais fáceis de ser limpada o bom é esse porque a outra tá complicado eu tinha que limpar uma varandona mas até nasce comigo eu sempre mostro aqui a vocês beleza? respondi dessa também Ismael você tá indo bem na escola agora em 2022? sim galera eu tô indo muito bem na escola graças a Deus porque eu me esforço bastante porque eu tento, ó gente cuidar do Insta cuidar do YouTube cuidar da escola mas eu prefiro em vez de quando deixar de postar pra estudar porque querendo ou não, gente o que tá mais provável pra eu ter um futuro melhor é estudando, né acho que todo mundo eu sei que a internet é uma oportunidade, beleza mas é sempre bom a gente ter um conhecimento aflorado eu penso dessa forma não sei vocês respondido também Ismael vai trazer mais participantes pro canal? gente com certeza mas é tipo assim é complicado trazer pessoas aqui pro canal porque eu vou trazer pra minha casa eu vou misturar muito minha casa minha família então vai ser uma coisa bem complicada então eu prefiro ainda ter uns bate-papos online porque a gente sempre faz vídeo aqui online com amigos de jogos lives vocês amam lives com os amigos que é um quadro aqui do canal que eu vou voltar mas acho que eu só vou voltar o que? dezembro ou ano que vem janeiro vai ser a época de mudanças na minha vida ou glória compreendo? mudanças boas não mudanças ruins quarta pergunta Ismael vai aumentar a quantidade de vídeos no canal? sim galera pretendo que mude que aumente porque antigamente pra quem não sabe saia vídeo todo dia aqui no meu canal eu tive de diminuir porque teve uma época que eu fiquei assim pode estar aqui no canal porque eu não tava aguentando isso de tentar a minha vida na escola foi o começo de volta à escola então minha mente tava não tava batendo como era ajeitar o canal porque eu fiquei postando vídeos todos os dias porque vocês estavam na pandemia e eu tava na pandemia tava com mais tempo então era pra trazer mais conteúdo pra vocês que estavam em casa isolados pra vocês rirem um pouquinho né? mas pretendo mas não por agora por agora você vai ficar quinta sexta às seis horas da tarde é, da tarde não se preocupe ainda não ainda não vai aguentar não sei mas eu não vou diminuir quinta pergunta Ismael você pretende voltar com um ponto de ligações? pretendo galera sabe por que eu parei no corpo gente é muita coisa juro eu vejo muitos youtubers desistindo e eu fico assim me perguntando por que eles desistem aí eu fui ver né? o por que tal gente eu tava vendo que eu sou um sobrevivente daqui do youtube gente é muito complicado você trabalhar num lugar que não vem com recursos logo é uma coisa bem difícil de crescer no youtube o youtube é a ponta eu acho que é o mais complicado pra você ter escrito mas agora com o youtube choc tá até mais rápido eu gente eu já pensei muitas vezes em desistir aí o pão de ligações eu dei uma pausa tipo assim fiz a primeira temporada agora eu vou voltar com a segunda e na segunda a gente juro a segunda vai ter brincadeira vai ter participantes vai ter tanto assunto gente a câmera tinha dado uma bugada aqui mas não se preocupa não eu tava dando risada gente de como vai ser bom ó vou dar spoiler vai ter vai ter uma caixa que vai sortear perguntas mas a caixa tá decorada tá linda vou trazer amigos em live ou aqui mesmo no estúdio que o estúdio tá em reforma olha a bagunça como tá em reforma porque eu vou trazer muitas coisas legais vocês vão ficar chocados da qualidade que vai ficar vocês vão amar vocês vão falar pô Ismael ele vem inovando pra caramba mas vocês vão adorar então tá respondido né tem até spoiler agora espera lá Ismael por que o podcast de ligações foi um podcast tão complicado gente foi complicado porque eu já tava no começo o meu sobrinho ainda tava aqui em casa eles já se mudaram pra casa dele então era assim pra não atrapalhar ele acordar ele tinha medo de ficar gravando com o canal e com o podcast de ligações aí eu falei assim pô vou dar uma pausa até ele ir embora pra eu voltar aí eu consegui fazer a segunda temporada ainda com três sítios mas foi a segunda temporada que era toda quinta-feira então tava ótimo foi o que basicamente quase um mês né porque quase quatro semanas aí agora eu vou ter que voltar com a segunda temporada a segunda temporada vai ser bem maior vai ser bem melhor mas se preocupe não vai ser uma maravilha eu vou amar vai ser podcasts longos teve o mesmo que eu fiz com o Rodrigo Gregoleto que foi tipo uma hora e pouca foi uma conversa muito boa vocês gostaram agora eu vou trazer bastante amigos também que eu tenho graças a Deus eu tenho muitos amigos que trabalham com a internet eu adoro eles vou receber eles também vai ser bem legal vou adorar vocês vão amar e eu já amo vocês vão amar então gente vou deixando esse vídeo pra quem tinha mais perguntas assim aqui tá cheio mas acho que e vocês quiserem a parte 2 vocês podem me pedir aqui embaixo que eu faço e eu quero fazer aqui um agradecimento aos novos seguidores que estão chegando não sei como vocês gostam de mim gente porque eu sou uma pessoa que eu não sei que as pessoas gostam de mim eu tenho esse problema comigo mesmo que eu não sei que as pessoas não gostam de mim mas que estão se inscrevendo porque gostam então sejam bem-vindos eu trato todo mundo aqui de igual pra igual me trate bem que eu vou lhe tratar o dobro de bem então é isso tchau até o próximo vídeo do canal nem esquece de se inscrever então um beijo Danita e até o próximo vídeo beijo